Rola na favela de mil e duzentas E elas pro praia que é sinal Postura de calma, cara de detento Corte navalhada e não porte uma carro Sempre trajado de Nike e Rola Na cobra do cadete, balão com a pão Puspe, te quer sentar Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tá com pau e depois nós manda embora Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tá com pau e depois nós manda embora Rola na favela de mil e duzentas E elas pro praia que é sinal Postura de calma, cara de detento Corte navalhada e não porte uma carro Sempre trajado de Nike e Rola Na cobra do cadete, balão com a pão Puspe, te quer sentar Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Primeiro nós tá com pau e depois nós manda embora Rola na favela de mil e duzentas Rola na favela de mil e duzentas E aí Rola na favela de mil e duzentas E aí E aí E aí